Tomou posse ontem um novo presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele falou sobre as prioridades da nova gestão. O desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira assume a presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. A primeira medida a ser adotada no bienio 2019-2020 é uma alternativa para suprir a carência de servidores em primeiro grau. Hoje a defasagem é de 350 a 400 funcionários. Ficamos um mês trabalhando com os diretores, nos expondo todos os problemas, enfim. Todos estão com defasagem de funcionários. Essa era a primeira prioridade deles. Outra medida proposta é o uso de inteligência artificial para agilizar processos. No ranking da transparência do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Paranaense aparece na 58ª posição entre os órgãos do Poder Judiciário e na 11ª entre os 27 tribunais de justiça do país. A nova cúpula diretiva acredita que o resultado não condiz com a realidade. 18 itens que nós apresentamos para o Conselho Nacional de Justiça não foram analisados. Ou seja, sequer foram considerados pelo Conselho Nacional de Justiça. Não foram analisados. Se fossem analisados e nós entendemos que nós cumprimos esses 18 itens, nós ficaríamos na 6ª posição dos tribunais de justiça. E aí E aí E aí E aí